Fala galera, aqui quem fala é o Memoria, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo galera Dessa vez estamos aqui no décimo primeiro, não, sei lá o episódio, mas esqueço sempre Houve 21 né, é, e minha mãozinha aqui tá bugada ó E estamos aqui com um convidado que vocês já viram aí, se apresenta aí Fala mano, beleza? É o Nathan Knight, como é? Nathan Knight? É eu, beleza? E galera, hoje vamos fazer uma farm de vaca, e você me pergunta o que é isso aqui É porque eu já tava começando galera, a construir a sua base A base é isso aqui ó, é simpleszinha, é igual o que o Nathan fez na série dele Ele tem uma série bem parecida com a minha, com a mesma pegada Então assistir lá eu recomendo bastante, porque eu sempre assisto deles E essa eu peguei um exemplo da dele, eu misturei meio que Vinicius XIII e a dele lá, né E eu só fiz a basezinha aqui mesmo, ó, onde as vacas vão ficar, elas vão ficar aqui E é igual do Vinicius XIII, e quando eu reproduzir elas, elas vão cair aqui nessa correnteza, ó Elas vão cair aqui, e vão ser levadas até aqui, ó E a partir daqui vai ter um fogo aqui pra elas morrerem queimadas E quando elas estiverem queimadas, né, eu vou lá e pegar a carne delas E é o que a gente vai fazer agora Vamos soltar as vaquinhas aqui, peraí Sai daí tio, quebra aqui Vem váquinhas Solta esses vaquinhas Vem banho de corno, só corno Olha um monte de memória aqui Não Vem Ai não vem Sai safado E agora? Peraí, eu vou fazer um negócio aqui Agora o que? Ai não vamo Eu toé matando as bichinhas Vem, vem 1 Ei, me lasquei agora, tio Maltratando as vaquinhas Vem, ó Galera, vamos levar ela aqui Aqui, ó, pra dentro, ó O mundo tá alagado pra mim E quando a gente botar todos aqui A gente já volta Beleza, galera, voltamos e Já terminamos a farm aqui, mais ou menos, né, Nathan? Sem vergonha Acabamos tudo já Vem aqui, sem vergonha E a farm ficou tipo isso aqui, ó Ficou meio exagerada, mas tá aí, galera Não se preocupe que ela não vai ficar assim pra sempre Porque quando sai a 0.14 A gente vai ter que atualizar ela, galera Assim, porque Não vai precisar mais do sistema Vocês vão entender já, já A gente precisa fazer A gente precisa fazer um elevador De Um elevador aqui pra gente subir, porque tá muito ruim Vou pegar uns itens Aqui no baú Pega aqui A farm ficou melhor que a minha É, você não esperou aparecer lá Vamos fazer um elevadorzinho aqui Fala que você fez o bagulho Da teia Nossa, galera, tá dando um lag no meu celular Aí, galera, eu vou comprar outro celular Um MotoG terceira geração Acho que no outro mês Fica bem foda Fazer aqui E quando tu pegar pedregulho aí Tá faltando Pedregulho É Tá com lag pra mim ainda Daqui a pouco eu desbloco Vou subir mais um aqui E galera, obrigadei pelo O penúltimo vídeo Não foi nem o último Que o último lá, né Não batemos nossos recordes Mas Eu não me preocupo muito Porque aquele vídeo lá Foi só uma time lapse Do Natal Mas o último Que foi Qual foi mesmo o último? Esqueci Zumbi É, atualizando Pegou 500 likes Parece Batemos o recorde E eu tô muito feliz com isso E espero que a gente quebre de novo Nesse episódio Porque esse aqui demorou bastante Foi Natal Os problemas aqui Que a A casa Olha A casa automática Mano, nossa A aventura automática Tá começando Eita, mano E que me deu um hit Foi tu Não é safado Ah, safadinho A aventura automática Tá começando a dar uns problemas Galera Depois eu vou ver isso aí Se continuar Vou ter que falar com vocês No sério Isso aí Vamos pegar aqui É Acabou os quartos Vou ter que fazer depois Mas Depois eu termino Essa decoraçãozinha aqui Galera Pegar mais Só pra fazer o elevador Vem na pança Ficou bacana pra ti Ficou bonito, cara Pulei É só sair do carrinho Pula Segui não entrou, não Nossa Quebrou o carrinho E eu acho que tem muita vaca aqui, galera Depois eu acho que vou ter que matar uma É assim essa farm, ó Você vem com o trigo Esqueci o trigo Pega o trigo lá embaixo Lá Não deixa que eu pego Ah, tu tá muito largado E galera Vocês ficam perguntando aí Por que que eu não trago vídeos mais longos Porque minha internet, galera É muito ruim pra enviar Não é nem que seja ruim Eu posso deixar o dia todo enviando lá E... Só que... Não dá porque o computador que eu uso pra enviar Não é só eu que uso o tempo todo Tem muita gente pra usar ele aí É tipo uma manhouse aqui É porque é na emissora do meu pai Meu pai tem uma emissora aqui de televisão aí O pessoal usa aqui o meu computador Que eu tenho um computador só meu Aí o pessoal usa aí É ruim, viu E é assim, ó Tem essas vacas aqui Elas dando lag mesmo Acho que eu vou matar umas depois Você vem e alimenta elas Pronto Alimentou Espera Aí eu pego o XP Deixa eu ver se vai funcionar Aqui tem umas que tá dando problema, mano Porque As vaquinhas pequenas Elas não tão caindo pra cá, ó Aí, galera Ó, já tá aqui, ó Caiu As vaquinhas vêm pra cá E quando elas ficarem aqui Quando elas estiverem grandinhas É só ativar essa alavanca Que Tem uma cerca bem ali Onde elas tão Na hora que eu ativar Elas vão Vão cair Quando tiver adulto, ó Eu fiz aqui um sisteminha aqui, ó Na hora que eu ativar ali A alavanca Apaga essa tocha Apaga essa Essa redstone Que acende essa tocha Que acende aqui Que acende ali E ativa ali Aí elas vão cair nesse fogo E quando cair no fogo Vão ficar aqui que nem doida Correndo Que é igual o do Natan E quando elas morreram Só vem aqui Pega a carne E pronto Xablau É muito simples E os créditos Eu vou usar o Natan Porque foi ele que fez Tá, toma Nossa, caiu de lugar alto Moro, roubou meu carrinho Quase morri Ai Não Não, quase morri Você me mata ainda Ah não, quer de lugar alto Eu tô lagado Pra mim você que me matou Então galera O AC também não tá gravando Com a gente Porque ele Ele tá de férias Safado Só porque Só porque é dezembro Ele pensa que tá de férias Galera Desculpa aí Por esse corte aí Porque eu tava gravando E meio que cortou o vídeo Parou gravação Porque o rec Eu deixei só 7 minutos Pra gravar Aí quando eu 7 minutos Parou de gravar Eu tava falando do AC Aí de lá galera Eu vim direto na forma aqui Que tinha mais de 6 ou 7 Iron Golems O Matelistudim É Eu fiquei matando aqui Deu 51 Iron Irons Nossa Travou o meu mine E agora o Nathan Entrou aqui dentro Vamos matar isso Sem vergonha Eu sou o Iron Gole Indidicamente O Iron Gole safado Nossa O Iron Gole Massa fraco do mundo Então galera Esse aí foi o vídeo de hoje Número que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Vim aqui E aí Nathan Vim aqui Do meu lado Eu tô aqui dentro da farm Então galera Esse aí foi o vídeo de hoje Número que vocês tenham gostado Como eu já falei E Vamos tentar bater o recorde De like aí galera Nesse vídeo Bater a meta aí Né meu Nathan Vai Vai que zon Porque Eu fiz essa farm Com ele E nós demoramos demais E ainda vem com lag Mas será que tá Ainda mais Problemas É galera Então é isso aí E Até vamos ver Se eu sou mod de mira Tá Morre E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti